Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Está rolando a rifa do Opala Bruto Link na descrição Não fique fora dessa Está aí o Monza devidamente Posicionado Para-choque Vamos colocar o para-choque no bicho Beleza Hoje é sexta-feira E vamos colocar os para-choque E os frisos No Monza Primeiro você fixa isso aqui Que as laterais vão encaixar nele As laterais do para-choque vão encaixar nele Depois vamos pintar essa roda também O pessoal tem que ter calma É uma coisa de cada vez É um passo por vez Mal soldei o interior do Monza Os caras já perguntam E a roda E não sei o que Calma Uma coisa por vez Daqui a pouquinho Monza está zero Beleza Vamos colocar do outro lado Outra peça no lugar Agora vamos Fixar o para-choque Aí está quase Rapaz Tive que entortar isso aqui Porque senão nem ia caber ali Eu tinha colocado aqui Aí ficou frouxo O para-choque ficou meio frouxo O buraco ali está grande Aqui prende uma presilha E aqui um parafuso no meio Aqui que eu fiz Coloquei três parafusos E aqui vou colocar uma ruela Por dentro Com uma porca Para apertar Para ele ficar bem justo Porque com a força Do para-choque Para cá Ele forçava Entendeu O para-choque Agora vou apertar Certinho ali Para ver se fica Está aí pessoal Para-choque traseiro colocado Esperando o Matheus Para trazer minha tampinha Que ele levou embora Nunca mais trouxe Está aí o para-choque Beleza Agora Vou colocar o da frente Trazer ele para dentro Aí pessoal Coloquei o para-choque da frente Tem que parafusar lá embaixo ainda E está faltando a ponteira daqui Que não tem Comprar no ferro velho E essa grade aqui Eu vou ali comprar um jacarezinho Para ver a melhor posição dela Que ela está muito baixa Colocar ela mais para cima Parece que não encaixa Essa grade aqui Não tem lugar para encaixar ela Ela mais para cima um pouquinho Aí de tarde Vamos lavar ele Beleza Olha lá O para-choque traseiro O para-choque dianteiro Encaixadinho E certinho Vou ter que tirar Porque vou ter que tirar O parafuso Que fixa o para-choque Do Monza Que ele vai para dentro O parafuso Ele faz a rosca Direto no para-choque No ferro Não tem como Você pôr a mão Para pôr uma porca De lá para cá Igual eu comprei Parafuso Para pôr uma porca De lá para cá Não tem como Ele aparece só no buraquinho Você põe o parafuso E aperta E fica apertado São dois parafusos Aí vou levar ele lá Na casa de parafuso Para a gente ver O parafuso que serve nele Beleza? Passei aqui na loja De parafuso Comprei os quatro parafusos Que fixa direto Ele lá No para-choque dianteiro Liguei ali na loja De acessórios Onde comprei as borrachas Da porta Eu lembro que eu vi Uma ponteira lá E todas as ponteiras Dianteira é igual Do Monza é igual E lá tem R$25 Vou lá Já comprar Já vai ficar zero O que vai faltar William? Hoje eu estou colocando Os para-choque E vou colocar os filhos laterais Que eles são de Fita dupla face Vamos limpar certinho Com o álcool Mostrar para vocês Como você faz Terminando Vai faltar o que? Na soleira interna Do Monza Tem um acabamento Tipo assim Tipo o acabamento Assim Aqui é o coroa Igualzinho E tem esse acabamento Não ache Entendeu? Não ache E o que eu achei É feio Aí o que o tapeceiro fez? Feio de tecido Marrom Entendeu? Que vai encontrar Com o tecido de baixo Aquele Aquele carpete ali Aquele assoalho O que eu vou fazer? Eu vou comprar Uma fibra Entendeu? Comprar uma fibra Passar fibra Nele todinho Aí depois Vamos Passar aquele Quantio Aquele Veda-choque Beleza? Aí filé Aí pode Voltar o tapete No lugar E fixar os bancos O banco A parte de trás Ele fixa A parte da frente Ele É dois parafusos E uma abraçadeirinha Assim Aí fechou Mas hoje A estética dele Vai estar completa Belezinha Aí tem que voltar No tapeceiro Para fazer Os encaixes Do tampão de porta Borrachinha Aqui Colocar os vidros E ir atrás do outro vidro Mas vai ter conteúdo ainda Vamos que vamos Vamos passar ali E ver se a gente encontra Ponteira dianteira Valeu? Olha lá Tá pensando Que é só andar Não quer arrumar Tá aí Ó Tomerece Ficou na rua Tem que arrumar Pessoal Não é só andar não Tem que arrumar Tá aí pessoal Chegando em casa Aqui ó Os parafusos Aqui são esses Entendeu aí Como que é Ele já é De rusca soberba Vai direto De ferro Tá aqui Suporte Eu tenho Mas não sei onde Tá Então já comprei Um Tá aqui O bichão Ai ai Agora vamos Posicionar ele Bonitamente Vou ver se eu acho Um grampinho Pra pôr ali Se tem algum grampinho Sobrando ali Que vai um grampinho De ferro aqui Que ele vai fixar Beleza? Vou colocar aqui Daqui a pouco a gente volta Tá aí Posicionado já Aqui também Vou tirar Vou tirar Esse aqui Vou pôr no final Final É dar um jeito De pôr ela Tá aí ó Eles vão fixado Bem aí ó Aqui E aqui Primeiro Vocês colocam Os quatro parafusos Depois aperta Porque se você Firmar demais Aqui Você não consegue Mexer muito lá Entendeu? Então você põe Aqui assim Os dois Põe os dois lá Depois começa a apertar Agora nós vamos Colocar os frisos Já passei um pouquinho De álcool aqui ó Vamos limpar né? Cara O certo É você Ter Uma fita Para colocar ali Entendeu? Eu tenho Mas não sei onde está E como a gente é bruto Vamos colocar sem fita mesmo Vai no olhômetro Extinto de opaleiro Ele vem com essa dupla face Aqui ó Aí vamos Vou medir na reta do friso e pregar. Pronto. Aqui é brutalidade, aqui mesmo. Aqui ficou certinho e aqui já ficou meio torto. Mas aí já é a qualidade do friso, tá pessoal? Agora vamos um maior. Agora que o bicho pega. Mais dupla face tirada. Agora é hora, hein? Tem que acompanhar esse friso aqui, ó. Até lá. Vamos que vamos. Tá aí. Sem medo de ser feliz, rapaz. Que brutalidade. No olho, corretinho. Agora, de trás. Não. Este. Aí, ó. Vai tampar todos aqueles buraquinhos que eu falei pra vocês. Filé. E aí? O bichinho não tá tomando cara de carro agora? É, meu amigo. Só falta a roda, hein? Acho que eu vou subir ali e comprar dois sprayzinhos ali, ó. Pra dar uma caprichada nele. Pintar rodinha de prata. Lavar esse pneu aí. Ah! Acho que hoje ele já fica 100%. E aí, pessoal. Retrovisor no lugar. Só falta a tampa do tanque que o Matheus me trazer. E as fechaduras. Aí, vou ver se hoje mesmo já pinto as rodas. Olha só. Friso lateral. Para-choque. Placa. Grade. Alinhei o capô. Tá top, né, cara? Até quem não gosta de Monza passa a gostar. Porque o bichinho tá top mesmo. Olha lá. Ih, a bateria da câmera tá acabando. Eu e o Miguel tá no mercado aqui. Fazer umas compras de Monza aí, ó. É. É nóis. Vou ver se eu compro spray pra pegar as rodas. Olha aí, pessoal. Rapaz, não dá de ver nada. Você sai pra ir no mercado, vira um temporal. Filma aí, Miguel. Olha aí, ó. Rapaz, molhou o exterior do carro, velho. É aí, a única rua aqui. Cara, não dá de ver nada. Rapaz, meu Deus. Molhou tudo Monza, velho. Né, Miguel? Olha a porta do Monza. Tá louco. Tá batizado já. Velho! Pasou. Caralho. Obrigado.